Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o grande Red Dead Redemption 2, sem dúvida, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, tem um vídeo incrível aí que eu fiz com a edição de Fast Home, falando sobre minha experiência no Red Dead Redemption 2, e agora finalmente a NVIDIA decidiu lançar o NVIDIA DLSS, que é uma feature da NVIDIA que usou no extensor cores da sua placa RTX, ela melhora a sua qualidade gráfica e ainda te traz mais desempenho, a atualização foi lançada hoje para o Red Dead Redemption e eu estou testando aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, se for comprar uma Super RTX Terabyte Shop, console de nova geração na Amazon, segue lá na Twitch, arroba louco baltar, e vamos lá bater um papo sobre o DLSS no Red Dead Redemption 2. Então vamos lá pessoal, eu estou rodando aqui o jogo em 1440p, com praticamente tudo no Ultra, 1440p, ultra, 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 tudo que precisa estar no Ultra, está no Ultra, né, eu vou diminuir aqui o detalhe da grama, 1, 1, 2, 3, 4 que é o que eu usava no padrão, e uma outra coisa que eu lembro que pesava muito era a qualidade das árvores, e terceira, é, ter Selection nas árvores é totalmente bugado, né, não vale a pena você ligar isso aqui, São de tela cheia Tá, todas as outras coisas eu vou deixar No máximo Outra coisa que Ficava complicado era o reflexo Pesava muito Geralmente botava-se no médio Tessellation Vou deixar no ultra E as partículas no médio também Vamos lá Essa aqui é a configuração que eu jogava O jogo aqui fazendo streaming Basicamente era essa E eu tenho ali 60 quadros Quando chega a noite Que você tá lá em San Denis Ou quando você tá Em algum outro Local onde tenha Luz, principalmente de fogueira Pesa um pouco E você acaba Deixa eu ver aqui como é que E acaba caindo os quadros Eu não lembro como é que faz pra eu chamar o meu Cavalinho, cara Não, não é aqui Aqui é o meu diário Como é que eu chamo o cavalo Não é aqui Aqui é o reloaded Aqui Pra cima Então acabava caindo um pouco Os quadros Quando você tava Por exemplo San Denis E tal E agora com o DLSS A gente provavelmente vai ter Um desempenho um pouco melhor Nessas situações Bom, já tô aqui fazendo 64 Quadros O que é uma taxa de quadros Excelente Eu pensei em gravar esse vídeo Com o OBS Que ia facilitar muito a minha vida Mas o OBS Tipo assim Cai cerca de 15 quadros A gravação Então é muita coisa Agora eu tô gravando com o Shadowplay aqui Que eu perco mais ou menos Uns 5 FPS Acredito que seja o máximo Então Vamos ligar aqui Vamos chegar aqui em Roads Eu acho que eu tô aqui perto de Roads E ali em Roads A gente Que é um lugar mais pesado A gente liga O DLSS Que até agora tá desligado Eu tô rodando No Vulkan Eu testei aqui O DLSS No DirectX E o DirectX No jogo É muito bugado Cara Dá um monte de glitch Gráfico Não vale a pena Então Se você for jogar aqui Com o DLSS Ou sem DLSS Opte por jogar No Vulkan Beleza Estamos aqui em Roads Não Guarda essa arma aí Cara Tá doido Né 63 59 Né Daqui a pouco aparece o Gavin Gavin Where are you Vamos lá Vamos botar aqui o DLSS DLSS Então tava ali 62 63 Né 62 63 1440p Resolução ideal Pra você jogar Esse jogo Automático Automático Vamos ver DLSS Automático 62 62 63 Mesma coisa Né Não Um pouquinho melhor Good morning Né Melhora um pouquinho O desempenho Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Na qualidade Do DLSS Modo quality 71 É Eu não sei se o alto Talvez seja Qualidade Né 74 75 Vamos botar No outro modo Que é o Deve ser Balanceado Né Equilibrado Já vai Pra 75 76 O cara se matou Ali Matou o maluco Sem querer Viu Ih Vou atropelar O cara Sem querer Joga a parada Nele Cara Como é que é Que joga Eu não lembro Mais Agora não lembro Vamos prender Ele aqui Amarrar Como é que eu pego Ele agora Não lembro Mais Como é que eu pego No colo Pegar Né Bom 71 Quadros Você fez Merda Que eu vi Não adianta Falar que eu não Fez Não Será que tem Algum lugar Que eu possa Será que eu entregar Ele na É aqui Né Vamos ver Ah Posso botar Ah Moleque Oh Ainda Sei jogar O game Valeu Valeu Bom No modo Desempenho Vamos ver Esse aqui É o modo Balanceado Né Acredito que tem Desempenho Aqui E o outro Desempenho Provavelmente Vamos lá Desempenho Desempenho 74 É Eu noto Que caiu Um pouquinho A resolução Né E vamos ver O ultra Desempenho Ultra Desempenho Vamos lá É Ultra Desempenho 77 Então Do ultra Desempenho 77 78 Pro Qualidade Pro Qualidade 66 É Bastante Coisa Né Caralho Nossa Senhora É muito lindo Esse jogo Cara Olha isso Cara Cara Se você Não jogou Se você Não jogou Esse jogo Jogue Jogue Red Dead Redemption 2 Cara Para todos os jogos Que você está jogando Né Pô Apaga a luz Aí Pega Ele lanche leve Para não engordar E joga Olha isso Olha isso Né Então a NVIDIA Mais uma vez Fazendo um ótimo trabalho Eu acabei Eu acabei de testar Esse jogo Com a 6700 XT E Esse é mais ou menos Desempenho Que eu tenho No jogo Com essa Qualidade Né Só que Sem TDLSS Lá Então Você precisa De uma placa Melhor Para ter A mesma Qualidade A AMD Poderia lançar O FSR Aqui Nesse jogo Para a gente Poder fazer Um teste Também Mas Tá aí Cara Olha Absurdo A parada Né Absurdo Vou ligar Aqui O Vsync Que é a maior Invenção Olha Eu sei que a NVIDIA Fez o Ray Trace DLSS Cara Mas o Vsync Ah o Vsync Tá ligado Né É porque Tá com 120 quadros Tá ligado Eu sei que A NVIDIA Eu sei que a NVIDIA Fez várias tecnologias Aí Mas o Vsync É a tecnologia Mais revolucionária Da história Dos games Olha Essa qualidade Cara Olha Essa qualidade Bom O jogo Tá rodando No Ryzen 5900X Né Com 3600 MHz De memória E a galera Se assusta Por causa Da temperatura Dele Né Eu deixo ele Aqui Com todas As fãs Desligados Ele tá Com overclock Que eu fiz Com aquele Curve Optimizer É Pra testar E ficou Até hoje Né Então Aquele clock Que vocês estão Vendo ali É clock Fake Né O clock Dele Fica em 4100 e pouco Aquilo ali É o O núcleo Mais rápido Que ele tá Mostrando Né Então Não caiam Nessa Daí Nesses Vídeo Bobalhão Que só Mostra isso Aí Quando você Bota Todos os Núcleos Você vê Que eles Estão Com 4100 MHz Então O processador Não influencia Nada Nesse jogo Aqui Praticamente Né Qualquer processador De 4 Núcleos 8 threads E você consegue Jogar bem O Red Dead É basicamente Mesmo Placa de vídeo Que ele precisa Cara Espetacular Trabalho Trabalho Da NVIDIA Teria Me ajudado Muito 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 Nas lives O DLSS Já zerei O jogo Né Não vou Combar Online Mas Para aqueles Que não Jogaram Para aqueles Que tem Uma RTX De 2060 Uma RTX De 2070 Agora Finalmente Vai poder Botar O jogo Com uma Qualidade Gráfica Melhor Embora O Red Dead Também Nem mude Muito Se você Diminui Os gráficos Ali Você Nem Sente O gráfico Do jogo É Espetacular De Bonito Mas Você Vai Poder Ali A gente Sabe Que o Pcista Adora O efeito Placebo Então A gente Acaba Ligando A Maior Qualidade Ali Possível Mesmo Que a gente Não esteja Vendo A diferença É isso Aí Parabéns NVIDIA Pelo excelente Trabalho Mas Não vou Deixar De criticar A demora É Lógico Que também Isso deve Ter dedo Da Rockstar Que estava Muito Preocupado Fazendo Corrida Maluca Pro GTA Online É Se você For comprar Uma placa RTX Terabyte Shop Comprando Lá Você vai Estar Ajudando O canal Para Outras Coisas Consoles De nova Geração Geladeira Televisão Amazon Americanas Tem os links Aí Você comprando Você vai Estar Ajudando O canal Deixa Aí Na descrição O que Você achou Sobre O Red Dead Redemption E sobre O DLSS Agora Também No Red Dead Redemption 2 Essas tecnologias Estão vindo Para facilitar Muito a vida Da galera Tanto O DLSS Quanto O FSR Vamos ver Vamos ver Se a AMD Traz o FSR Para cá Mas por enquanto É isso aqui Sony Vídea Grande abraço A todos É nóis Tamo junto Até a próxima E joguem Red Dead Redemption 2 Fui Fui O FSR E Tanto Amém. Amém.